Rádio popular, que nem eu falei ali, né? Rádio popular é um grande supermercado, né? Porque você tem ali todas as gôndolas, você tem tudo numa rádio popular, né? Não é segmentado, então assim, é aquela música pop, que numa rádio pop toca, mas se ela for um grande sucesso, ela vai pra rádio popular, né? Então tudo que é grande sucesso, você tem tudo, você tem um pagode, você tem um sertanejo, claro que tem as rádios populares que são mais pagodeiras, outros mais sertanejos, mas não deixa de ser aquele grande supermercado, né? O rádio cada vez mais, ele precisa de bons profissionais, né? Esse é o grande diferencial, porque os meios, eles estão cada vez mais amplos, né? Você tem a rádio chegando via internet, você tem via celular, você tem o rádio chegando até nos canais da NET, da Sky, você tem rádio chegando via satélite, você tem rádio em todo lugar, né? Então o que que faz a grande diferença do rádio? Os bons profissionais. A palestra, eu coloquei uma parte da palestra falando que nós brasileiros gostamos de falar, né? 91% dos celulares no Brasil contém WhatsApp, pra você ter uma ideia. A gente dá bom dia no WhatsApp, não é verdade? A gente acorda, pega o bom dia, bom dia! Tanto que a gente gosta de falar. E o rádio é fala, né? Há uma meta, né? Toda rádio quer estar em primeiro lugar, né? Hoje, o primeiro lugar, mais do que o primeiro lugar geral, é importante você estar liderando os seus targets, né? Se você é uma rádio 25+, né? Na sua audiência, ah, eu pego um público acima dos 25 anos, você tem que estar em primeiro naquela faixa. Pode ser que abaixo dos 25, uma outra rádio esteja em primeiro lugar, não tem problema. Mas se essa outra rádio, a meta dela for ser em primeiro lugar, abaixo dos 25, é a meta dela. Porque o consumidor hoje, a agência de publicidade, o anunciante, ele procura cada vez mais os nichos. E nós temos aí na internet, né? Cada vez mais claro essa segmentação, né? Fica fácil. Você hoje anuncia no Google, você quer mulher de 25 a 30 do Recife, né? Que gostem de batom vermelho. Pronto, você acha, né? Então é complicado. Então, para nós do rádio, nós temos que cada vez mais estar sabendo quem é realmente o nosso nicho, o nosso público-alvo.